quadrada igrejinha Pernaíba, pessoal da antiguinha aqui, eu estou lá embaixo E aí 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 Olha o menor lá, raposão, raposão dos relo. Ô Nick, joga um pãozinho no chão, Nick. Cadê o Pipo? Ele tapou. Foi, Rabiano. Caralho, tá com a gota serena mesmo, hein, filho? O Kawari, bota ele sair daí agora. É a bela que tá ali. Vamos tocar a retira coxinha. Que história feia, mano. Um quadradão aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.